Bom, então agora a gente tem todas as ferramentas que a gente precisa para poder classificar os problemas de acordo com a complexidade de tempo que a gente precisa para resolver eles, tá? Então, dentro dos problemas que a gente consegue resolver com o computador, porque tem alguns que a gente não consegue, não consegue escrever um algoritmo, veja bem, não é que eu estou falando que vai ser um algoritmo ruim, a gente não consegue nem escrever um algoritmo para resolver. Mas dentro dos que a gente consegue, a gente ainda precisa classificar um pouquinho mais, tá? Porque tem alguns que a gente consegue resolver bem e tem outros que a gente não consegue resolver muito bem. Outros que a gente consegue resolver bem estão na classe P, tá? A classe P é um conjunto de problemas de decisão que podem ser resolvidos por um algoritmo eficiente, né? De tempo polinomial, certo? Praticamente todos os problemas que a gente viu durante o curso estão na classe P, tá? A barra, alinhamento ou a versão de decisão deles, né? Problema da barra, problema do alinhamento de duas sequências, problema da árvore geradora, problema do caminho curto, do caminho menor caminho, né? São todos problemas que estão em P. Dos que a gente viu no curso, o único que não está em P, ainda pelo menos, é o problema da mochila, tá? E tem vários outros que a gente também não sabe se estão em P ou não. O que acontece é que até agora a gente ainda não conseguiu criar um algoritmo que resolva eles em tempo polinomial. E é basicamente só por isso que eles não estão em P. A gente não consegue provar que não existe um algoritmo que resolva eles em tempo polinomial. A gente só não conseguiu encontrar algum, né? O que me garante que amanhã, depois, a gente não vai conseguir encontrar alguma técnica que talvez resolva algum deles, tá? Nada, tá? Então, a gente não consegue colocar eles dentro da classe P ainda, mas isso não significa também que não vai dar, nem em algum momento não vai dar, tá? Bom, mas... Então, quais problemas que a gente ainda não conseguiu colocar na classe P? O problema da mochila, o problema do TSP, do ciclo Hamiltoniano, do caminho Hamiltoniano, da sua malade de subconjuntos, né? Da árvore de Steiner. Nenhum deles a gente conseguiu colocar em P. Mas todos eles têm alguma coisa em comum. Eles são facilmente verificáveis. Instâncias SIM desses problemas são facilmente verificáveis. Em que sentido? No sentido de que para convencer alguém de que uma instância SIM, basta que eu apresente para essa pessoa um certificado positivo. Então, o que seria isso? Essa aqui, será que isso aqui é uma instância SIM para o problema de soma de subconjuntos? Então, o que eu estou falando, né? Será que tem um conjunto aqui de números que soma 9? Bom, tem. Então, essa aqui é uma instância SIM para esse problema. Mas como que eu te convenço disso? Olha, toma aqui o 7 e o 2. Eles somam 9. Então, isso aqui é uma instância SIM. Inclusive, tem até outras formas de somar 9 aqui. Mas eu só preciso mostrar uma para que você esteja convencido de que isso é uma instância SIM. E agora, se eu quiser encontrar um subconjunto aqui que soma 25, será que isso é uma instância SIM? Sim. Também, né? Está aqui um subconjunto que soma 25. Exatamente soma 25. Se eu tenho 5 itens e esses são os valores em ordem desses 5 itens, esses são os pesos em ordem desses 5 itens, essa aqui é a capacidade máxima da minha mochila, será que tem um subconjunto de itens cuja soma dos valores é maior ou igual a 15 e cuja soma dos pesos seja menor ou igual a 10, né? Tem que caber na mochila e tem que ter valor maior ou igual a 15. Bom, se eu pego aqui só o item 4, né? Ele tem peso 2, então ele cabe na mochila e ele já tem valor maior do que 21. Ele tem valor 21, né? Que já é maior do que 15, então essa é uma instância SIM. E será que tem um subconjunto de itens que tem peso no máximo 10 e soma de valores maior ou igual a 28? Não, né? Só que como é que eu te convenço que essa é uma instância não? Aqui é um pouquinho mais difícil, né? A gente precisa olhar para todos os subconjunto de itens, verificar que nenhum deles vai somar mais do que 28. E aí a gente consegue garantir que realmente essa vai ser uma instância não. Então, assim, é fácil convencer que a instância SIM, basta que eu te dê um certificado. No caso, qual é o certificado aqui? É um subconjunto dos itens que, né, soma em 9. É um subconjunto dos itens que soma 25. É um subconjunto desses itens aqui cujos valores são maiores, é maior ou igual a 15. Já o não é um pouquinho mais complicado. A gente diz que um algoritmo é verificador para um certo problema T se toda a instância que for SIM, existe um conjunto de dados justamente de um certificado positivo. Tal que quando eu passar esse certificado para o algoritmo e a instância, ele consegue dizer que a instância é SIM. Se a instância for não, não importa o que você passe, porque é uma instância não. Então, não importa o que você passe, o algoritmo e verificador vai retornar não. E aí a gente define a classe NP como sendo o conjunto dos problemas de decisão para os quais existe um algoritmo e verificador que aceita um certificado positivo em tempo polinomial, certo? Então, os problemas que a gente viu da mochila, esse problema está em NP. Por quê? Qualquer instância que for SIM, se I é uma instância SIM, existe um certificado positivo para mostrar que a instância é SIM. É um subconjunto de itens cujo valor é maior ou igual a V, certo? TSP também está na classe NP. Por quê? Para qualquer instância que for SIM do TSP, existe um certificado positivo que certifica que aquela é uma instância SIM. Por exemplo, uma sequência de vértices cuja soma dos pesos das arestas é menor ou igual ao valor K que é dado na própria instância. O problema do ciclo newtoniano está na classe NP. Por quê? Porque toda instância SIM do ciclo newtoniano tem um certificado positivo que garante que ela é SIM. Por exemplo, uma sequência de todos os vértices que realmente seja um ciclo naquele grafo. O problema do subset SIM também está em NP. Por quê? Porque toda instância SIM tem um certificado positivo que garante que ela é uma instância SIM. Por exemplo, um subconjunto dos números que soma B. Tem outros problemas que estão em NP também. O problema da barra. Está em NP. Por quê? Qualquer instância SIM do problema da barra tem um certificado positivo que garante que ela é uma instância SIM. que é um subconjunto de cortes que tem a lucro pelo menos o valor que foi pedido. O problema do alinhamento de sequências também está em NP. Por quê? Qualquer instância SIM de alinhamento qualquer instância SIM que for SIM para o problema do alinhamento tem um certificado positivo para ela. Basta mostrar um alinhamento cuja pontuação seja pelo menos o valor que foi pedido. Então, com isso, a gente vê que P, na verdade, está contido em NP. Qualquer problema que a gente consegue criar um algoritmo que resolva ele em tempo polinomial, a gente também vai conseguir verificar se a instância SIM é SIM em tempo polinomial. A gente consegue resolver o problema. Então, um algoritmo verificador para esses problemas que estão em P são algoritmos que resolvem eles. A questão que a gente não sabe é se P está contido em NP. Então, por exemplo, até agora a gente sabe que a classe P está contida dentro da classe NP. E aí, aqui, a gente tem, por exemplo, a barra que a gente viu que está aqui. Problema de encontrar caminhos. Caminho mínimo está aqui. Agora, em NP, a gente sabe que tem TSP, a gente sabe que tem a mochila. Só que a gente não sabe se a mochila, por exemplo, estaria aqui. Se o TSP estaria aqui. Por quê? Até agora a gente não conseguiu criar um algoritmo de tempo polinomial para resolver eles. Se isso acontecesse, na verdade, isso ia ser um único conjunto. Certo? E aí, resolver coisas em tempo polinomial seria equivalente a verificar coisas em tempo polinomial. E essa é a grande pergunta. Será que P é igual a NP? Uma pergunta que está em aberto na computação há muito tempo. É considerado um dos problemas do milênio. Existe até um prêmio de um milhão de dólares para quem resolver. A questão é que tem muita gente tentando resolver isso. E eu diria que tem vários motivos para acreditar que eles são diferentes, que P é diferente de NP. E a gente vai ver um pouquinho disso no próximo vídeo. Tchau, tchau.